Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Manuel, bem-vindo mais uma vez a esta Casa. Nós partimos nesta Comissão de Inquérito de um ponto, e acho que não devemos perder tempo a voltar ao passado e não temos aqui grande preocupação relativamente a esse ponto. O ponto e o contexto que nós partimos é das conclusões das Comissões de Inquérito que chegaram às conclusões que chegaram e que disseram que provavelmente tratou-se de um atentado e, portanto, que houve uma mão que provocou aquele acidente e, portanto, provavelmente tratou-se de um atentado. É esse o ponto que partimos muito bem. Portanto, este assunto está resolvido, está arrumado, é um ponto de partida importante. O que esta Comissão de Inquérito tem por objetivo é tentar descobrir o móvel do crime, é tentar descobrir o porquê do crime, o porquê que este atentado aconteceu. Acho eu que é esse o objetivo que nos move a todos. E, nesse contexto, acho que há aqui um conjunto de informações que todas apontam para o Fundo de Defesa do Ultramar. Poderíamos dizer que é difícil fazer o Nexo com a Asalidade, pois é, assumo isso à partida. Mas a verdade é que esta Comissão tem a obrigação de, diante das informações que tem, escolher caminhos. E o caminho todo eles apontam, como disse, para este Fundo de Defesa do Ultramar, que foi usado para financiamento depois da Guerra do Ultramar. E já aqui houve relatos de que serviu para financiar a UNITA na Guerra Civil de Angola contra o MPLA. Portanto, serviu para financiar a UNITA depois da Guerra do Ultramar. Mas antes também serviu para um conjunto muito fácil de coisas. E a minha pergunta é esta. O Sr. Deputado, também aqui o Deputado do CDS, coloca a questão muito de avaliarmos, e eu acho que é uma pista, isto é, avaliarmos o uso do fundo, a irregularidade do fundo e o que é que aconteceu ao dinheiro. Isso eu acho que é uma pista fortíssima e devemos investigar. Mas há ou não outras pistas? Isto é, há ou não, é ou não verdade que há suspeitas que o Fundo do Ultramar, bem que um conjunto de pessoas terão utilizado este fundo e Portugal como uma plataforma para a venda de armas ao Irão e ao Iraque ao mesmo tempo. É ou não verdade, por exemplo, que Portugal é suspeito de ser utilizado como plataforma para a venda de armas aos contras da Nicarágua? É verdade. Há um conjunto de informações que apontam nesse sentido. E, portanto, eu acho que esta Comissão não pode tratar de forma de aliviar esta segunda componente. Isto é, uma componente é o fundo e o dinheiro, muito bem, mas teremos que necessariamente também olhar para a questão política da utilização do nosso país e do fundo para a venda de armas. Ora, naturalmente, eu acho que esta questão tem que ser colocada de uma forma pragmática, porque ela é um indício muito forte. Portanto, a verdade é que, e aqui é louvar o papel de Adelino Amaro da Costa, nós sabemos que o Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro entra no avião um bocado por acaso, não é? Quem lê os documentos percebe que há aqui um infeliz incidente dele utilizar aquele avião, quase não estava previsto, não estava programado, iria utilizar um outro avião da TAP e ele entra naquele avião um bocado por acaso. E, portanto, a figura central será Adelino Amaro da Costa, no provável atentado, certo? Ora, a verdade é que Adelino Amaro da Costa mexe no fundo da defesa do ultramar e começa a impor alguns travões, como aqui diz, proibiu a venda de algumas armas, a utilização do nosso país e, provavelmente, esteve na génice daquela legislação que depois, entretanto, saiu, que permitia recuperar o controle do fundo do ultramar. E, portanto, eu acho que a pergunta que eu lhe colocava era se esta componente de suspeita, de informação, deve ou não ser averiguada por esta Comissão. Isto é, a utilização do nosso país como plataforma de venda de armas e a utilização do fundo do ultramar para a venda destas armas a estes países, nomeadamente com o envolvimento da CIA e do embaixador dos Estados Unidos em Portugal, na altura, Harry Cates e Kinsinger, se deve ou não ser averiguada nessa plataforma. Eu acho que é uma informação brutal e deve ser considerada. Mais, o deputado Ribeiro Castro diz que as informações relativamente ao Iran Gate surgem em 1995, 2000 ou 2001. Não é verdade. O PCP apresentou um projeto de resolução para a criação de uma comissão de enquete nesta Assembleia da República que foi aprovada, uma resolução que foi aprovada em 31 de março de 1987, que tinha como objetivo o seguinte, uma comissão de enquete para apurar toda a extensão e conduta das entidades portuguesas intervenientes na venda de armas e desvios de fundos e material de guerra no quadro da Operação Secreta conhecida pela designação Iran Gate, determinando em especial as condições em que pôde ocorrer a utilização por potências estrangeiras para tais finalidades os portos, aeroportos e empresas nacionais, bem como as responsabilidades do Governo e da Administração Pública em todo este processo. Isto é, nós considerámos que era importante investigar esta componente destes factos. Esta comissão de enquete nunca teve pernas para andar porque, infelizmente, para este objetivo, o Governo foi dissolvida, a Assembleia da República foi dissolvida, provocou-se um processo de eleições antecipadas. E, nessa medida, nós considerámos que esta informação é muito relevante. E, portanto, eu acho que a pergunta que eu queria lhe dizer, é a única pergunta que eu queria colocar é, deve esta comissão de inquérito descurar esta segunda componente? Isto é, o fundo, quem ficou com o dinheiro, como é que ele foi utilizado, pode ser um motivo que levou ao atentado, mas podemos ter uma outra componente, que é uma componente de alguém que se sentiu incomodado por pôr em termo a utilização do nosso país como plataforma de venda de armas. e se isso pode ou não ter sido um móvel para um crime que, entretanto, aconteceu.